Alô Brasil é hoje! Vale o título! Será que dá? Fique de olho com a gente! Para você ligado, para você ligada, na tela da EA Sports chegou o grande dia! Final da Copa do Mundo 2022! Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, o amigo Caio Ribeiro! Estamos ao vivo direto do Lusail Stadium! Com o comentário pré-jogo, aqui do meu lado, Caio Ribeiro! Que momento, Villani! Final de Copa do Mundo FIFA! O jogo mais especial de todos! Um jogo que só acontece a cada quatro anos! Está todo mundo esperando uma grande partida! E ansioso para ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito! Segue a escalação do Brasil! O Gaúcho Alisson no gol! Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa! Casemiro vem para o jogo com Paquetá pelo meio! E Richarlison fecha a escalação para o ataque! Está aí! Confira a escalação para o jogo de hoje. O time vem armado no 5-4-1. Como é que a bola chega lá na frente, Caio? A prioridade do time é a marcação, isso fica claro. Mas é importante você sair com velocidade para não deixar o atacante isolado lá na frente. Começa o jogo! Final da Copa do Mundo, FIFA, que dia! Borges. Oscar Duarte. Pode vir ataque perigoso por aí. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. É só fazer! Gol! Para abrir o placar da decisão da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Está aí a repetição para você, Cláudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente. Saída do Brasil, que está perdendo. Está a pé ainda, um gol de desvantagem. Grande desarme para acabar com o ataque. Passa que passa, perto do gol! Quase sai o empate, Caioba! Fez o certo, arriscou. Por pouco no empate o jogo, Guga. Chegou bem para fazer o corte, ligado no jogo. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. O ataque era, parecia bom. Eles perdem a bola. Neymar com ela. Recebe Richarlison. Partiu sem marcação. A bola vai para o gol. Gol! E a final está empatada, Caiu. E com muito tempo no relógio ainda. Não dá para imaginar nada menos do que um jogo emocionante. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E cara a cara, mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Casemiro. Que metida de bola, quero ver. Pega na zaga. E Richarlison. Rafinha com ela. Vini Júnior. Bora a cruzada, quero ver. Olha só, para fazer. Fora! Passou os unindo perto demais. Mas tomou a decisão errada. Encheu o pé em vez de bater colocado. Não precisava. Toma a bola no campo de defesa. Esse é Vini Júnior. Gol! Que vai dando a taça. Eles desempatam o jogo. Qualquer vantagem, se tratando de final, é importante. O final do jogo vai ser ainda mais tenso. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Campeu. Mal, mal para entregar a bola de graça. Está de parabéns, hein? Neymar. Danilo. 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 Rafinha com ela. Dava. Estava no lance. Bom corte. A jogada era boa. Vem Neymar no ataque. Richarlison. Na trave. Que bomba foi essa, me conta, Caio. A finalização foi muito forte, Vilani. Mas a trave estava ali para salvar o goleiro. Borges. Ouvido. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Com ela, Casemiro. Bola para o Neymar. Para arriscar, para fazer. Gol! Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Bela visão de jogo. Dá para ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão para mandar para a rede. Gol! 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 O placar mostra! 3 a 1! Gol! E o time vai para o ataque. E tentou para o gol. Bloqueia. Trava a bola. Pode fazer atenção. Espalma e alivia o perigo. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Neymar. 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 Olha o gol. Arrisca. Cavadinha. Passa que passa zunindo de cavadinha. Sobre o gol, Caio. Vilani, mas essa ele deu azar. Um pouquinho menos de força na conclusão e ele podia partir para o abraço. Levantou. Pode ser bom. Neymar com ela. Recebe Paquetá. Tendendo com a bola. Neymar. Olha o gol. A queimar roupa. Defendeu o goleiro, Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre para garantir o placar. Pega o goleiro. Seguro no lance. Vilani, olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário. Criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar ainda maior. Vai descendo com a bola. Boa proteção da bola. Bloqueia a defesa. Se levantar a cabeça, tem opção. Lançamento pelo alto. Perigoso. Arbitragem para o lance. Impedimento claro, Caiova. Tinha que ter soltado a bola antes, Guga. Era lance para levar perigo. Dá o toque. Foi mal. Só devolve. Esse é Rafinha. Toca no Richarlison. O Viedo. Esse é Richarlison. Pro Richarlison. Recebe Richarlison. Recebe Paquetá. Lucas Paquetá. Tira a bola por cima do travessão. Escanteio. O goleiro manda para longe. Escanteio. O Rafinha bateu. Não brinca. O goleiro manda para longe. O goleiro manda para longe. Fecha a porta. Neymar desce. Tem opção para o passe. Bloqueia mais uma. Neymar bateu. Com ela, Casemiro. Passa longe. Sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe. Pegou com força. Mas faltou precisão. Essa não levou perigo. Ergue os braços da arbitragem. Encerra. Final do primeiro tempo no Lusail Stadion. Recomeça o jogo. Segunda etapa. Grande final da Copa do Mundo FIFA. Vai carregando de ataque. Atenção. Olha o gol. Defendeu. Fecha o gol do mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Subiu demais. Subiu demais o chute. Passou longe do gol. Neymar com ela. Bloqueia a finalização. Alexandro. Recebe Paquetá. Olha a batida. Bateu forte. Perdeu o Caio. Encheu o pé, mas sem direção nenhuma. Milani passou longe. Bombo Richarlison. Neymar com ela. Vinícius Júnior. A chance. Gool. Gool. É o segundo dele no jogo. Está com o peito estufado, com o queixo erguido. Autoestima em dia. Olha que bela jogada. Ele aproveitou o espaço que tinha e partiu com tudo para cima da marcação. Aí foi só mandar para o gol e correr para o abraço. Re-início de partida. Que vitória do Brasil. Está visivelmente machucado. Não dá mais para ele. Alexandro. Neymar. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Neymar bateu. Gol. Chocolate. Eles não param. São quatro gols de vantagem. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. O Viedo. Rouba limpo para acabar com a festa. Mal no carrinho. Que falta é essa? Está aí. Cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Recebe Richardson. Mandou direto. Para fora. A bola passa com um capricho raspando a trave. E saiu. Ele bateu bem, inconsciente. Mas ela acabou saindo. Chegamos à marca de 15 minutos. Rápido. Que drible. Belo drible, Vileny. Fecha bem para bloquear. A bola saiu. É só tiro de meta. E Neymar. Cabeça no lugar e bola no chão. Está arrebentando. Vileny, a estatística deixa claro. Ele está com tudo hoje. Levou perigo ao gol várias vezes. E conseguiu balançar as redes. Eles recuperam na pressão a posse de bola. E o passe não chega. Por pouco. É só arremesso. Rafinha. E o Lucas Paquetá. Aí o Lucas Paquetá. E o Lucas Paquetá. Esse é o Richardson. Aí não, Neymar. Neymar perdeu. Vai levando a bola. Sentindo. Não dá mais para continuar. Ele insiste. Contreiras Avança bem, ganha campo Alisson mergulha e pega Salvou o time, não é o melhor do mundo por acaso Escanteio cobrado, na área Afasta mal, uma bola cruzada, a bola segue viva na área Então tá, é isso, chance desperdiçada O Brasil perde a bola, erra o passe Toque pro Vinícius Júnior Contreiras Sobra campo, lateral tá livre Perdeu, matou o ataque O relógio marca 25 minutos da segunda etapa Dá pra acelerar, armar o contra-ataque Atenção Defesa desarrumada Quero ver, tem contra-golpe Pote preciso Sem pênalti Vem ganhando o campo, Neymar Passa longe Muito longe do gol Ele tentou a bola colocada Pegou mal Tiro de meta, Caio Mal? Foi péssimo Pegou na orelha da bola Neymar com ela Espalma E alivia o perigo Esse é o tal do futebol reativo Aceitando as espetadas Tomando pressão Pra sair do contra-ataque Quem sabe Neymar com ela Neymar, olha o gol Gol Barba, cabelo e bigode Dá mais um Na conta dele É o terceiro do jogo Sobrou ousadia nesse lance Viu o que dava Soltou uma cavadinha sacaninha De cobertura Que foi morrer lá no fundo das redes A diferença é grande demais Reta final do jogo Que passe por cima Faltou um pouquinho Lateral Atenção Tem alteração Borges Ele vai ganhando o metros Vai ganhando o campo Defendeu Alisson Que goleiro é esse? Que ponte Simplesmente Sensacional Bateu Bola viaja Para a área Gol Já está muito tarde É verdade Partida decidida Pelo menos um gol Para honrar a camisa Olha aí o replay Corner bem batido Lá para a área E o cabeceio Foi muito bem executado Uma testada firme Para o gol Placar de 6 a 2 E contando Vinícius Júnior Ele esperto Sai da marcação Tem goleiro Aqui não Neymar Bateu Vem escanteio Vinícius Júnior Bateu A bola sai Pela linha de fundo Tiro de meta Barcado Escapa da marcação Vai embora Opa Ele se recupera No lance Faz o desarme Defende Tem sobra Providencial Arrepia Para longe O passe do Casemiro Não é bom Tocou mal Foi na bola Limpo É só arremesso Neymar O Viedo Deu bem Se posicionou E cortou a bola Que chance Sem goleiro Bateu Gol Aberto Livre Com o gol Oferecido Eles encaixaram Um contra-ataque Muito rápido A defesa Estava desarrumada E aí ele teve Tranquilidade Para driblar o goleiro E fazer um lindo gol Acabou Campeão do mundo Sai Viva o campeão mundial Caiu Temos um dono Da copa do mundo Da FIFA No catar Amigo E não tem como se conter Guga Esse é só o maior título Do futebol mundial O sonho De qualquer jogador E essa seleção Fez por merecer Não falta motivo Para comemorar O mundo é deles O palco está montado A festa está pronta Quero ver No pódio A espera da entrega Das medalhas E da taça Da copa do mundo Da FIFA Que elenco Guga Que grupo de jogadores Talentosos Tem que curtir muito Esse momento Sem dúvida O ponto mais alto Na carreira De qualquer atleta Para subir a taça Explodir o estádio Lotado Ninguém vai embora Para ver as medalhas Para ver a tão desejada A taça Subir Para levar o estádio A loucura Festa do futebol Um momento Que entra para a eternidade Amigo